Prova adaptada. Vamos lá. Quem tem direito? Alunos que foram pra escola com laudo de necessidades especiais. Aluno que tem atestado. Ah, eu acho que esse aluno aqui precisa, mas ele não tem atestado. Então ele não tem direito. Ele só vai ter direito se ele tiver um atestado e dependendo do que é o problema dele. Por quê? Às vezes, gente, dependendo da necessidade especial do aluno, ele não precisa adaptar a prova, mas ele precisa de um tempo maior. Se pegar esse aluno e levar pra biblioteca, ele consegue fazer a prova lá em duas aulas, enquanto a turma faz uma só. É uma adaptação. Ah, esse aluno aqui, ele tem DI, ele tem déficit intelectual. Então são dez questões. Pra ele, ele vai fazer cinco. É uma adaptação. Ah, esse vocabulário aqui, o aluno tá muito pra ele. Então a gente vai mudar o vocabulário. É uma adaptação. Tudo depende da necessidade do seu aluno.